Tamburica Tamburica Celebra o canto na cor Anuncia a festa do amor Nas palmeiras do teu quintal Mistura a força e a dor Lapida a amargura da vida Transforma em sonho o calor O sentimento, o frescor Tamburica, tamburelo Timbalada, tamuriada Celebra o canto na cor Anuncia a festa do amor Nas palmeiras do teu quintal Sou filho de bantos, gegês, nagôs Tupis, guaranes, portugueses Sou filho da abolição E do poder da canção Música Música Tamburica, tamburelo Timbalada, tamuriada Celebra o canto na cor Anuncia a festa do amor Nas palmeiras do teu quintal Tamburica, tamurelo Timbalada, tamuriada Celebra o canto na cor Anuncia a festa do amor Nas palmeiras do teu quintal Então, por que? Eu sempre penso em ti Oh, quando Eu penso em ti Quando o fogo cae sobre mim E o monstro E dança Em front of this tree Oh, quando Eu falo sobre você E eu não me lembro Your voice, your voice Your voice Então, por que? Eu penso sempre em ti Você é tudo o que me falta a mim Oh, quando eu penso em ti Eu penso em ti Oh, quando eu penso em ti Oh, quando eu penso em ti Eu penso em ti E me quedo aqui Estou contigo Sinto que não é para mim E me pergunto por que? Se tu estás longe Eu não posso resistir Oh, quando eu penso em ti 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 Yeah, I'm getting, that's what it means, for me it's not you It's crazy, the things that make you do Have you locked me up tonight, just how you'd like to do Cause baby, I hung up my friends for you Let you try me on tonight, you'll be big or never last Never last, it's like we got nothing left to lose, to lose Can you feel the magic in disguise, it's falling from the lies I'm your idiot, you can't deny Set you free, so take another bite It's right before your eyes, in a perfect place So baby, can make up my mind tonight You're a passion I can find The pleasure's hard to hide, hard to hide It's like we got nothing left to lose, to lose Can you feel the magic in disguise, it's falling from the lies I'm your idiot, you can't deny Set you free, so take another bite It's right before your eyes, in a perfect place Just you and I, we're light of the night There's nothing wrong to have the time of our lives They can deny You're even, that's no lie They can't deny They can't deny They can't deny They can't deny You're even, that's no lie 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 Me dejó sola sin su amor Llorando se fue me dejó sola y sin su amor Sólo estará, recordando este amor que el tiempo no puede borrar Sólo estará recordando este amor Que o tempo não pode borrar O recuerdo hoje E no meu peço não existe o rencor O recuerdo hoje E no meu peço não existe o rencor Llorando estará, recordando o amor Que um dia não supo cuidar Llorando estará, recordando o amor Que um dia não supo cuidar Llorando estará, recordando o amor Llorando se foi E me deixou sola Sin su amor Llorando se foi E me deixou sola Sin su amor Só estará, recordando este amor Que o tempo não pode borrar Só estará, recordando este amor Que o tempo não pode borrar Lo recuerdo hoje E no meu peço não existe o rencor Lo recuerdo hoje E no meu peço não existe o rencor Llorando estará, recordando o amor Que um dia não supo cuidar Llorando estará, recordando o amor Que um dia não supo cuidar Llorando estará, recordando o amor Llorando estará, recordando o amor Que um dia não supo cuidar Llorando estará, recordando o amor Llorando estará, recordando o amor Que um dia não supo cuidar Llorando estará, recordando o amor Amém. 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 Você é tão sexy 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 Você é tão sexy Sexy Você é tão sexy 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Like the deserts miss the rain And I miss you, yeah Like the deserts miss the rain Back on the train I ask why did I come again Cannot confess I've been hanging round your old address And the years have proved To offer nothing since you moved You're long gone But I can't move on And I miss you Like the deserts miss the rain And I miss you, yeah Like the deserts miss the rain And I miss you, yeah Like the deserts miss the rain And I miss you, yeah Like the deserts miss the rain Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 Não sei explicarme o que aconteceu, mas de ti me enamoré Foi uma luz que iluminou todo o meu ser Tu risa como um manantial, chego minha vida de inquietude Fueron tus olhos ou tua boca, foram tus mãos ou tua voz Ou a lo mejor, a impaciencia de tanto esperar Tu chegada amándose Não sei explicarme o que aconteceu, mas de ti me enamoré Fueron tus olhos ou tua voz Fueron tus mãos ou tua voz Ou a lo mejor, a impaciencia de tanto esperar Tu chegada amándose Não sei, não sei dizer como foi Não sei explicarme o que aconteceu, mas de ti me enamoré Não sei explicarme o que aconteceu Libellule 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí